Olá pessoal, tudo bem? Mais um super verniz colorido, resistente, lindo, fácil e baratinho. Gente, esse verniz aqui vocês podem usar para passar nos seus artesanatos, nos seus efeitos decorativos em cimento, em gesso. Pode usar como verniz vitral, tem cores exclusivas, lindas e você pode fazer mais de 12 cores. Olha só que lindeza que eu fiz para vocês. E o melhor, pessoal, você pode passar até mesmo os seus efeitos decorativos na parede, tá? Bora aprender. Se gostar do vídeo, por favor, gente, já curte, tá? E compartilha. Para fazer esse verniz, vamos usar dois potinhos que tem a tampa e cola de silicone, pessoal. Não pode ser outra cola, tá? Tem que ser de silicone. Eu estou usando essa marca porque ela é mais barata, ela é muito boa, ela é consistente. É a rendicola, tá? E eu encontro ela na minha cidade facilmente. Vamos precisar de álcool também, tá? Álcool líquido. Eu coloquei aí, olha só, 50 ml de cola de silicone para cada potinho, tá bom? Vamos colocar em cada potinho. Eu queria te convidar para conhecer o meu segundo canal, tá? O canal Márcia Cris 2. Lá só tem receitas exclusivas, que não tem nesse canal. Vamos usar o álcool 70, tá? Álcool 70 líquido, mas você pode usar qualquer álcool, desde que seja líquido. E para cada 50 ml de cola de silicone, você vai usar 100 ml de álcool. Não use mais do que isso, porque senão o seu verniz vai ficar fosco. Ele não vai ficar muito líquido, não. Vai ficar fosco, tá bom? A não ser que você queira um. Agora, vamos misturar bem para poder pigmentar. Sem pigmentar, ele já é um verniz transparente, tá, pessoal? Se você quer um verniz transparente, já está pronto. É só misturar bem. Mas, se você quiser ele colorido, você vai pigmentá-lo de uma maneira baratinha e fácil, tá? E de todas as cores. Cores, gente, extraordinárias. Mas eu, depois que descobri esse corante que nós vamos usar aqui, nunca mais eu compro outro tipo de corante, tá? Esse daqui, pessoal, o corante Soft Gel Mix, tá? Eu não estou sendo patrocinada. Fui na loja de festas, encontrei, vi que tem enormes variedades de cores incríveis. Massala Vintage, Azul Royal, Azul BB, Azul Turquesa, todos os tipos de rosa e vermelho e de amarelo. São cores incríveis que você não encontra de jeito nenhum em pigmento para tinta. E o melhor, você pode fazer tinta com ele. Eu já fiz, postei aqui no canal, essas mesmas cores. Azul Royal e Massala Vintage. Vou deixar na descrição para você poder fazer, tá bom? Olha só que lindo esse verniz, pessoal. Você pode usá-lo como verniz vitral, para pintar seus vidros, tá bom? E ele super rende esse corante. Eu comprei um potinho desses de 25ml. Ele é o gel, tá? Então, é 25 gramas por R$5, tá? E rende muito, pessoal. Olha só o Massala Vintage. Aonde que você vai encontrar um corante para tinta com o nome Massala Vintage? Em lugar nenhum. E você, como eu falei, tem nas lojas de festas, mas também tem na internet, tá? Olha só que cores incríveis. Claro que esses tons é para você pintar, para você passar em cima de uma tinta que seja do mesmo tom. Para dar brilho, para realçar. Ou para você pintar vidros também, usando como verniz vitral, tá bom? Não pode lavar a peça, tá, pessoal? Só passar um paninho úmido. E o que sobrar, você pode guardar para usar por tempo indeterminado. Essa foi a tinta que eu fiz com esses mesmos pigmentos, com esses mesmos corantes. Azul Royal e Massala Vintage, tá? Eu vou deixar na descrição para você ver. Eu já tinha passado uma de mão só desses vernizes, para poder mostrar no vídeo da tinta. Mas, você tem que passar três de mãos para ficar perfeito o acabamento, tá? Eu vou passar mais uma para você poder ver. E vejam só, vai realçando totalmente a cor e ficando perfeita e muito brilhante. Se você gostar do vídeo, eu te peço, gente, curte, tá bom? Compartilha, comenta. Que isso é importante demais para o crescimento do canal. E para que eu traga mais ideias rapidamente para você, tá bom? Não deixa de participar do sorteio. Olha só aí o banner na tela para você. No meu canal e no canal do Fabrício Carvalho, tá? No final do mês, o Fabrício vai fazer o sorteio de um kit de porcelanato líquido. E eu vou fazer outro também para vocês, tá bom? Toda vez que eu postar um vídeo, você curte, comenta o seu nome e compartilha. Olha só aí o brilho, pessoal. Com apenas duas de mãos. Rapidamente seca e você passa outra vez, tá bom? Se gostou, curte o vídeo, comenta e compartilha. E esse corante tem na maioria das lojas de festa, tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.